Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está o dirigente dessa igreja? E os sofreiros daqui onde estão As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegravam Ele também foi-se embora Brasil Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que em ateus sempre oravam E as crianças que cantavam Elas também foram cantar em sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Brasil Brasil Não se pode matar Um crente Quem é salvo não morre Ele sobe a presença de Deus Pra receber galardão Roupas almas tão limpa e pura Ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver em uma vida melhor Não, não se pode matar O crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Os romanos se divertiam Vendo as feras matar os pistãos Não sabiam que lá nas arenas Godas de sangue Godas de sangue Eram grãos Que brotavam Que se espalhavam E de Deus recebendo poder Pra provar Pra provar aos reis deste mundo Que um crente Jesus Que um crente não pode morrer Meu irmão que estás com medo De quem pode tua vida tirar Pensas no inimigo maior Que pode tua alma aceitar Oh, não temes nem fales ao mundo Vai orando e buscando poder E verás na hora da morte Que o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar O crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque sua morte não é o fim Nosso Deus é um Deus maravilhoso É nesse Deus que devemos confiar Ele operou no passado E hoje pode operar Vale a pena nesse Deus nós confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Nosso Deus é Deus de amor Nosso Deus é um Deus muito poderoso Lá no deserto rios ele fez brotar Abriu fonte se nos pássaros nos pássaros nos pássaros nos pássaros Vale a pena nesse Deus nós confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor E o povo de Israel Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor E porque tu te entristeces Alegra o teu coração Te lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo pela tua mão Se pelo fogo passarês As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Muitas vezes nas horas de angústia Tu chegastes a dizer assim Deus não está me vendo Parece que é chegado o meu fim Não temas porque eu sou contigo Onde andares contigo Eu irei Das tuas iniquidades E dos teus pecados Não me lembrarei Se pelo fogo passarês As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi Eu te escolhi E tu és meu Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Sinto paz, alegria em minha vida Porque Cristo minha vida transformou Eu andava abandonado sem ninguém Ao meu lado Mas o olhar de Jesus me alcançou Eu estava caído e desprezado Mas a mão de Jesus me levantou Muito longe do caminho eu me encontrava Mas o olhar de Jesus me alcançou Hoje sou uma nova criatura Para mim tudo novo se tornou A tristeza foi-se embora Eu amo infeliz, vivo agora Porque o olhar de Jesus me alcançou Eu estava caído e desprezado Mas a mão de Jesus me levantou Muito longe do caminho eu me encontrava Mas o olhar de Jesus me alcançou Eu amo infeliz, vivo agora 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 Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, te conheço pela história Mas quero te ver também Jerusalém, Jerusalém Cidade de excelsa glória És do Jerusalém Teu povo sempre vence Mas tu perdes muitos bens A paz que a ti pertence Sem Jesus não se obtém Breve tu vai receber O rei Jesus, Jerusalém Pois na paz milenial O governo universal É Jesus e mais ninguém Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Te conheço pela história Mas quero te ver também Jerusalém, Jerusalém Cidade de excelsa glória És do Jerusalém No grande amargetom Grande guerra te vem As nações se reunirão Contra ti Jerusalém Contra ti Jerusalém Que desceu da excelsa glória Que desceu da excelsa glória Para dar-lhe a vitória Para todos sempre Para todos sempre Amém Jerusalém 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 Te conheço pela história Jerusalém Mas quero te ver também Jerusalém 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 Cidade de excelsa glória Jerusalém És do Jerusalém 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 De saber que aqui não vou ficar Eu vou morar naquele lugar Que meu Senhor foi pra me preparar Sinto alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Neste mundo tudo passa, tudo é ilusão Tudo é vaidade, desesperos, dores e aflição Estou feliz, porque Cristo um dia me encontrou Por sua graça ele me salvou Hoje uma nova criatura só Sinto alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Tu que andas pelo mundo a quase ameitar Tu que andas pelo mundo a quase ameitar Aceite a Cristo, que por dia a sua vida deu Que seja feliz assim como eu Eu sinto paz, porque Jesus me deu Sinto alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando lá no céu meu nome escreveu Por isso eu canto, muito feliz sou eu Eu sinto alegria, felicidade meu Senhor me deu Quando está em ação Na igreja sempre nota o seu fervor Eles trabalham pra Jesus de coração Levando outros jovens para o seu Senhor Vamos trabalhar, amor, vamos trabalhar Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade A igreja precisa da mocidade Para levar o nosso povo a pé cristão Tu sai a Cristo com amor e santidade Se queres ser o seu fervor Vamos trabalhar, amor, vamos trabalhar Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade Cristo queres ser o seu fervor 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 Vamos trabalhar, vamos trabalhar Abandona o mundo com a sua vaidade Cristo queres ser o seu fervor Deus a mensagem vinda lá de cima Para você que desprezou Jesus Tu preferiste abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz Lá na igreja que tu congregava, o teu lugar ainda vazio está Mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando pra você voltar No dia que você foi embora, o santo espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida volta filho meu Talvez você ainda está pensando, eu sei que Deus não me aceita mais Para o abismo estás caminhando, és da ovelha entre espinhais A Bíblia diz que quem confessa e deixa misericórdia alcançará De modo algum Jesus te lança fora, volte mesmo agora para o teu lugar No dia que você foi embora, o santo espírito se entristeceu Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida volta filho meu Muito breve vai haver um dia Uma festa amém gloriosa no reino de amor E eu vim aqui para te convidar, Jesus me mandou Esse grande dia breve vai chegar, pois a grande mesa preparada está E eu vim aqui para te convidar, não podes faltar Jesus me falou que tudo pronto está, será muito triste se você faltar Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá Lá não há tristeza nem separação, juntos os remidos no céu cantarão Por isso amigo é que você precisa comparecer Será lamentável para o desviado e para quem não estiver preparado Infelizmente dessa festa não vão participar Jesus me falou que tudo pronto está, será muito triste se você faltar Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá Venha sem demora, pois está na hora de irmos pra lá Tu que andas pelo mundo como um morimbundo sem ter salvação Corre de um lado pra outro procurando paz para teu coração Jesus disse, eu sou a porta, é o que importa, é por ela entrar Ele é o verdadeiro abrigo, é o fiel amigo e pode te salvar Dá a Cristo o coração, hoje ele pode voltar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Quantas vezes tu procuras preencher vazio do teu coração Nos prazeres desta vida em coisas que te levam para a perdição E o vazio continua somente amarguras em teu coração Cristo é o caminho certo para o teu problema Ele é a solução da Cristo o coração Hoje ele pode voltar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar Se o aceitares agora no reino da glória tu irás morar